Na chuva é sempre bom esvaziar um pouco os pneus, diminuir a calibragem para ter mais aderência nas curvas e na pista molhada. O dianteiro eu já esvaziei, bora nessa. Olha aí o asfalto, bem molhado, chega a estar brilhando, por isso que é importante baixar um pouco a calibragem nos pneus, para você ter mais aderência. Outra coisa muito importante é você sempre estar com a capa de chuva, porque aí você consegue deixar seu corpo na parte do tórax seca, tórax e os braços, sequinha e mais aquecida. E a medida que você vai tomando muito tempo de chuva, você vai esfriando a temperatura corporal, ainda mais quem tem um percentual de gordura baixo, sente muito mais, então é importante usar a capa de chuva. Quando você está andando na bike, começa a chover e aí seus aros molham, suas pastilhas de freio molham. O que você tem que fazer? Tem que testar o seu freio antes de precisar, para você já saber o tanto que sua bicicleta está parando com os aros molhados. Para você não ter uma surpresa de buscar o freio e sentir que ele perdeu mais de 50% da frenagem. Isso pode frear normalmente, como se estivesse no seco. Outra coisa importante, se você estiver em grupo e você estiver atrás de uma bike com freio a disco e estiver chovendo, mantenha um pouquinho mais de distância, freio. Porque, com certeza, se ele precisar frear, a bicicleta dele vai parar normalmente, como se estivesse seco. E você com freio tradicional, de ferradura, sua bike vai ter a tendência de deslizar mais, né? Demorar mais a perder o movimento do que a bike com freio a disco. E aí pode ocorrer de você bater na roda da frente, na roda de trás do atleta com a bike com freio a disco. Beleza? Então, mantenha a distância, um pouco maior, para a segurança. Vamos nessa. Está tudo molhado. Vou pegar a pista externa do parque agora. Aí, outra coisa importante é a iluminação, né? Piscando ali, vermelhinha, para dar mais segurança na visualização. Quando você anda atrás, assim, ó, na mesma direção da roda, você vai tomando muita água na cara, sujeira. Então, procura sempre andar um pouquinho mais de lado aqui, ó, para não ficar tomando esse respingo direto da roda da bicicleta no seu rosto. Pessoal, mais um antico importante aqui, ó, a Cássia está simulando a pegada errada aqui no vidor, ó, com a mão em cima e o dedão para frente. Então, aqui, ó. Isso aqui, numa situação que você estiver numa descida, até mesmo devagarzinho, pegar uma trepidação que você não veja, a tendência é a sua mão escorregar e você cair. Geralmente, você não consegue controlar quando sua mão solta aqui. Então, é muito importante o dedão sempre estar lá, abraçando o dedão aqui, ó, para você não ter esse risco de escorregar a mão e cair, beleza? A segunda situação é com as mãos na manete aqui, ó. Às vezes a pessoa também deixa o dedão para fora, ó, o dedão para fora, ao invés de abraçar a manete. Isso também é muito perigoso na mesma situação com as trepidações, né? Ou aquelas baixadinhas de relevo, sua mão pode tampar e aí o combo é certo. Então, sempre, para sua segurança, deixar o dedo abraçando a manete e o bidão. E aí não tem risco de você ter uma surpresa caindo. Valeu? Aí, finalizei o treino com a camisa sequinha, tirei a capa, tudo certo, ó. Seco, seco, corpo aquecido, então a capinha vale a pena. Às vezes ela começa a esquentar um pouco, porque tem um pouco mais de dificuldade de transpirar, né? Mas vale a pena você usar para terminar o treino sequinho, ainda mais quando para de chover, você consegue tirar ela e finalizar de boa. Beleza? Valeu, galera. É isso aí. O dia que estiver treinando, chovendo, saia para treinar na chuva, tomando alguns cuidados. E no final dá tudo certo. Valeu! Só que o dedão para frente. É tão errado que ela nem consegue segurar. Então, vamos lá.